Eu esquecerei da minha origem, onde eu cresci, nasci, salve, PP até o fim Onde eu ralei pela primeira vez, andei de bicicleta, prontoi na escola Fiz várias amizades, peguei várias minas gostosas Moleque bolado, piranha, cada um com sua missão Em PP é de tapa quente, nós só brotas de canhão Guerreiro que é guerreiro, vem de certo patrimônio Eu amo a minha quebrada, eu sou sujeito homem Eu sou sujeito homem, eu salvo e salvo, ABV, João de Lini, Arraial, Morro do Sapo Serraria do Largeri, Pantanal das Casinhas, da DNR, Cachoeira de Boa Vista Porque aqui no bagulho, só tem terrorista Peço pra Deus que ilumina, minhas quebradas que eu sinto o nome Peço pra Deus que ilumina, todas as quebradas Amo a minha quebrada, já me esquecerei da minha origem Onde eu cresci, nasci, salve, PP até o fim É assim que é, assim que vai ser É